Os bombeiros de Araguari foram acionados na segunda-feira, 23 de janeiro, por volta das 17h30, para atender uma ocorrência de capotamento de veículo na rodovia MG 223, 64, distrito de Dolearina, município de Estrela do Sul, MG. No local, havia um veículo capotado às margens da rodovia, com uma vítima fatal, presa às ferragens. A passageira do veículo do sexo feminino, 29 anos, em estado estável, já havia sido atendida pelo SAMU. De acordo com ela, o carro estava deslocando de Araguari para Estrela do Sul. A vítima, um homem condutor do veículo. Não foram encontrados seus documentos no momento do acidente. Posteriormente, a vítima do sexo masculino foi identificada como sendo VACS de 24 anos. Ambas as vítimas são de Estrela do Sul. Após o trabalho da perícia, o corpo da vítima foi removido das ferragens. A polícia militar rodoviária compareceu ao local.